Olá, meu nome é José Gomes Temporão, sou ex-ministro da Saúde e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil precisa do SUS. Você precisa do SUS. O povo precisa do SUS. O SUS é a mais importante política pública já implantada no país. Ele protege, garante a segurança de todos, combate a desigualdade, ajuda a construir um país melhor e mais justo. Com o SUS, o acesso à saúde deixou de ser privilégio de poucos e passou a ser um direito de todos. E por isso, o SUS é muito importante para toda a sociedade. Devemos defendê-lo, aperfeiçoá-lo, qualificá-lo. Para a sobrevivência e desenvolvimento do SUS, é preciso fortalecer a consciência na sociedade de que o sistema universal é o melhor caminho para a justiça social e a proteção de todos, sem distinção. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.